Salve, salve rapaziadinha, mais um vídeo novo aqui na área pra vocês e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui umas novidades insanas que a EA Sports acabou de soltar aí todos os DMEs aí da nova promoção de Natal, mas antes de falar quais são eles, não esqueça de deixar seu like aí no vídeo que ajuda muita gente também de comentar aí embaixo qual DME você está esperando e também não esqueça de seguir a gente ativar o sininho pra toda vez que a gente postar vídeo novo chegar pra vocês rapaziada. Então bom, família, a EA Sports, como a Luca né, ela decidiu soltar aí todos os DMEs que vão sair a partir do dia 22 de dezembro até dia 4 de janeiro, certo? E são muito DMEs legais, muita cartinha boa, DME de orador, DME de arco, então bora dar uma olhadinha aqui rapaziada. Pra começar dia 22 já nessa sexta-feira aí, como evento de Natal vai começar, o famoso Winter Wheel Cards, certo? Que são os Coringas de inverno, beleza? Vai sair um Martinelli e um Rudy Gullit, certo? O Gullit não vai ser melhor que a versão dele aí normal, nem que a versão dele é Centurion, acredito que vai ser um Gullit Baby ali, volta de 87, 88 de over, mas que é uma cartinha sensacional, com certeza é. Dia 23, no sábado, já soltam aí também o Luiz Hernandes, atacante mexicano, que joga muita bola, excelente opção. Na dia 24, no nosso querido domingo, eles já soltam aí um jogador pra dar link com quem? Com o Martinelli, que eles soltaram na sexta-feira. Kai Havertz, todo mundo sabe que o Havertz é um excelente atacante aí, pra você usar. Não curto ele muito de MEI, curto mais de atacante, excelente carta também. E dia 25 aí, já começando a próxima semana, segunda-feira, né? A semana começa no domingo, mas a gente tá falando de segunda-feira aqui. Temos já, no dia de Natal, presente de Natal pra gente aí, nós temos ele, Del Piero, isso mesmo, grande atacante aí, italiano, excelente opção pra você aí, que tem times com o Icons, o time da Série A. Vale a pena fazer aí o grande Del Piero. Depois, dia 26, a gente tem aí o Kevin Mbappé, lateral-direito suíço aí da Bundesliga. Gosto do Mbappé, teve cartas bem interessantes aí em outros Fifas. Vamos ver se essa cartinha dele vai ser boa. Dia 27 aí começou a chutar o balde, tá? A partir daqui, eu acho que a coisa começou a ficar séria. Dia 27, ela vai soltar quem? Bob Moore, tá? Icon novo desse UFC 24 e que vai dar uma cartinha fenomenal. A cartinha dele padrão já é muito boa. Como eu disse, eu acho que esses Icons de Natal não vão vir tão melhores assim, a versão de DME deles, do que a versão normal deles. Acredito que vai ser uma versão, teoricamente, baby, né? Mas vamos observar pra ver o que vem. Talvez seja uma versão até um pouco mais ágil, um pouco mais rápida, mas tu botando uma fé nesse Bob Moore. Dia 28, a gente tem Ciro e Mobile, né? Grande atacante aí da Lazio. Vem fazendo história aí na Lazio há anos já. Eu não sou muito fã do futebol dele, mas você gosta do atacante aí mais parrudo pra fazer o seu pivuzão. Cai dentro nele, que ele é um excelente jogador. Dia 29, nós temos o Wright. Grande atacante também em inglês, rapaziada. Dia 30, a gente tem aí Alisson Becker, hein? Goleiro pra você fazer e ficar com ele até o final do jogo. A gente sabe que goleiro é difícil de trocar. No meu caso, tem um Wunderth, pra mim não vale a pena. Mas na conta secundária, com certeza, eu vou trazer esse craque pro meu time. Dia 31 aí, pré-véspera de ano novo. Pré-véspera de ano novo, né? Pré-ano novo, véspera de ano novo. Nós temos aí o nosso querido Davos Saker. Pra você que não sabe, o Saker é um atacante aí croata. Foi artilheiro da Copa do Mundo, joga com a Croácia, na primeira edição da Croácia na Copa do Mundo. Na qual a Croácia ficou em terceiro lugar também. Joga muita bola, tá? Você pode ter até um preconceito com ele, mas que esse cara entrega um bom futebol. Ele entrega. No dia 1º de janeiro, nós temos o Diatá. Excelente opção também aí da Lignan. Gosto da cartinha do Diatá. No dia 2º de janeiro, nós temos o Rakan. Não gosto do Rakan, tá? Acho que dos demês que saíram aí, talvez sejam os mais imprestáveis, pra não dizer, inútil. Não gosto da cartinha dele, também como não gosto da pessoa dele. Ei, o Rakan vai comer chuchu. E dia 3º de janeiro, pra finalizar, aí praticamente, nós temos o nosso querido Stones. Excelente opção pra zaga da Premier League, certo? A gente tem o Vandai, que é um bom zaga, a gente tem o Thiago Silva de DME, a gente tem o King. Mais uma excelente opção aí da Premier League. E por ser uma estreita, a gente também tem excelentes links. E pra finalizar, nós temos o 3G, o rei da trivela, rapaziada. Grande jogador francês aí. Também não acho o 3G tão bom assim. Mas, ao todo, rapaziada, são um total aí de 15 DMEs, certo? E só 2, 3, mas colocar 5 no máximo, são ruins. Os outros 10, com certeza, não todo mundo vai poder fazer, vai ser utilizáveis. Tem uns como Martinelli, Gullit, o próprio Bob Moore, que vai ser obrigação fazer. E tem outros que dependem do seu time pra fazer. Mas a Ezinha já deu pra gente aí, em primeira mão, uma novidade sensacional. E espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Bom, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí, que ajuda muito a gente. Não esquece de comentar aí embaixo qual desses DMEs você achou o mais legal de todos. E comenta aí embaixo se você chegou até essa parte do vídeo. Comenta aí laranja, pra eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. Fechou? Então é nóis,ismo na área. Tamo junto, valeu e fui! E aí